Cara, vou logo dizer, nunca assisti 24 Horas, nem vou assistir, então é isso aí. Mas eu gostei desse primeiro episódio de 24 Legacy. Então, 24 Legacy seria um spin-off da série 24 Horas com Kitten Thetland e tal, agora aqui com o Conraver Hawkins, pra quem não lembra dele pode reconhecer de Out of Copeland ou de The Walking Dead também. Aquele cara com os drags, eu acho. Mas eu reconheço ele e você vai reconhecer ele de algum lugar. Em que, nos Estados Unidos, um Ranger, seria o maluco do exército fodão, está lá vivendo sua vida e tudo mais e a sua equipe está sendo eliminada por um grupo terrorista. Agora, por quê? Cabe a ele descobrir e sobreviver em 24 Horas. Cada hora é uma hora dentro da série. Então, o que é a pegada de 24 Horas? Ser bastante interessante. Nunca assisti, mesmo assim, nem vou assistir, mesmo assim, mesmo sendo interessante, não vou. Mas essa série sim eu vou acompanhar. É muito legal, cara, você ver como o negócio é intenso, velho. Que intenso. A intensidade é inacreditável. Tipo, nem parece que é só uma hora que está acontecendo isso tudo. Isso é um dos meus problemas com 24 Horas. Pelo conceito, não pode ter esses 24 Horas tão intensas assim. Então, vou assistir esse spin-off pra ter certeza e saber se isso realmente é verdade. Então, vou assistir os outros, de novo, dizendo o que alguém vai dizer nos comentários. Ah, por que você não assiste os outros? Não vou. Não vai, não vai acontecer. Em questão de atuações e como os personagens se comportam, É interessante, cara, pelo pouco tempo de tela que cada um dos personagens tem, eles são estabelecidos de uma maneira bem rápida e superficial. Você só sabe o suficiente pra você se importar com eles. Aquele tantinho, sabe? Mas, logicamente, isso vai ao decorrer das horas, vai passando e você vai conhecendo mais um pouco deles e as viradas que cada um dos personagens vão produzir. Agora, isso, logicamente, eu tô assumindo, porque se não acontecer, o WTF para. E aí, é mesmo? Morreu? Não. Não vai. Mas, pelo primeiro episódio, dá pra entender, justamente por causa da edição, a preocupação dos criadores em fazer com que você veja e sinta que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Dividendo a tela e tudo mais. Olha, isso daqui tá acontecendo aqui, isso daqui tá acontecendo aqui, olha que horas é aqui, sabe? Dando aquele senso de que as coisas estão acontecendo, está o movimento da ação toda. E é um elemento muito interessante da série. Agora, se vai continuar por ela toda, tem que continuar, porque senão vai chegar uma hora que vai ficar parado pra caralho. Porque, bem, é 24 horas, cara. Não é um cara só dirigindo por 24 horas ou dirigindo por uma hora até chegar a um canto. Enquanto certas ações estão acontecendo, outras, em outros lugares, vão tomando o lugar. Então, eu acho que 24 horas como um todo, e também essa série, por sinal, é um trabalho bastante de edição. Você saber editar e compor a ação pra que aquilo tudo se torne interessante. E, pra mim, pelo primeiro episódio de Legacy, conseguiu. É interessante, cara. Você olha, a ação é legal, mas tem a parte que abaixa um pouquinho e tem um pouco de diálogo, e você conhece como as coisas vão acontecendo. Agora, em questão de efeitos especiais, é ok. Tem algumas coisas que você claramente vê que, entendeu? É CGI. E é meio mal feito. Mas, isso não falta a série, então você pode perdoar um pouquinho aí. Eles fazem o bastante pra que aquilo se torne um pouquinho crível. Agora, a questão da tecnologia e como ela é usada, é meio forçada pra caralho. Então, caso você tenha algum tipo de problema com esse tipo de coisa, não. Eu acho que em 24 horas tem mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vejo muito problema pra maioria das pessoas. Agora, eu devo criticar um pouquinho, porque é um pouco de roteirismo você... Ah, onde é que essa pessoa tá? Nossa, mano, nós temos 10 minutos para descobrir isso daqui. Pronto, acabou. Eu descobri, a gente tá lá na desquebrada e tá aqui a filmagem e... What the fuck? Como o elemento que faz...